E aí galerinha, beleza? Como vai vocês? Olha só, alegria! Demorou, né gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Tamiris, como vai você? Oi, bem demais. Tudo bem, beleza? Cheguei chegando de Goiânia. E você, chegou chegando de qual cidade está vendo nós aí? É, deixa nos comentários. Hoje a receitinha, hoje vocês vão amar. Pensa numa receita gostosa feita com carne moída. Eu acho que já merece um like. E já merece um comentário aí, né? Demorou, né? Para essa receita, a gente vai utilizar uma cebola grande e um ralador. Eu vou ralar aqui, ó. Gente, depois que eu aprendi a ralar a cebola aqui e não aqui, aqui fica muito mais gostoso. Aqui para ralar é bom quando você quer um creme, mas aqui não é o caso, então vamos ralar aqui, ó. Vamos utilizar aqui 600 a 700 gramas de carne moída. A carne moída pode ser fraldinha, alcatra, mas tem que ter pelo menos 30% de gordura. Se quando você for comprar a carne, se puder pedir o açougueiro, pede para moer duas vezes. Vou colocar a cebola aqui para a gente misturar com a nossa carne. Para a gente temperar, você pode estar usando um temperinho básico que você tem na sua casa ou usar os mesmos temperos que eu vou usar. Aqui eu estou usando páprica. Páprica pode ser defumada, páprica doce ou picante, né? Tá me que fala, né? É. Ó, a gente vai colocar aqui uma colherzinha de café para deixar mais gostoso, adoçar a nossa vida que muita gente não gosta. Vou colocar aqui pimenta calabresa seca. Eu adoro, gente. Deixa a comida bem mais gostosa. Quem não gosta de pimenta, faz sem. E lá venham com mais pimenta. Não, mas só que essa aqui não arde, gente. Essa aqui é pimenta de cheiro. É a gosto. Vamos colocar aqui pimenta. Cheiro verde a gosto, cebolinha, salsinha ou coentro, ao seu gosto. Sal. Sal. Sempre é bom você colocar o sal assim, você experimentar. Eu costumo colocar sempre um pouco de sal, uma colher de café caprichado. Depois que eu misturo, eu costumo experimentar e acertar o ponto do sal. Seis dentes de alho que a gente vai espremer ou picado ou amassado. Um dos ingredientes principais, gente, que a gente toda receita tem que ter, principalmente se receita salgada, é o alho. Nunca pode faltar alho. Alho é o principal, né, Tamisa? Aham, também é. Comida sem alho eu vou falar pra você, viu? Ninguém merece. Meia xícara de farinha de trigo, a gente vai colocar aqui também. Olha, tem gente que às vezes não tem a farinha de trigo. Se quiser substituir a farinha de trigo por farinha de rosca, também pode. Se você não tem xícara na sua casa, dá 3 colheres de sopa caprichada de farinha de trigo. Nessa receita, se eu quiser fazer sem ovos, posso fazer também que fica bacana. Mas se você tiver ovos, ovos de galinha, né, Tamisa? Faça com 2 ovos que a receita vai ficar mais gostosa ainda. E eu vou utilizar o ovos, mas pode fazer sem. Agora a gente mistura tudo, os temperos, a carne, o ovo. De preferência com a mão, eu vou misturar aqui com a mão que facilita melhor ainda, viu? Nossa carne agora, tudo misturadinho. E os temperos que eu usei, se você não tem... Eu não tenho a de UCCI, pode usar outro tipo de tempero. Tempero baiano, tempero do chefe, fica à vontade. Essa receita que eu tô fazendo aqui, ó, dá pra fazer almôndega, delicioso. Dá pra fazer... o que mais? Qualquer coisa, né, Tamisa? Qualquer coisa. Dá pra fazer recheio, um pastelão também, né, que fica gostoso. É, como chama que é o negócio de esfirra, também fica super delicioso. Agora a gente aqui vai modelar essa. Que eu vou te mostrar pra você como que modela. Pra modelar é muito simples, você vai pegar um tantão, um tantinho assim, e vai fazer uma bolinha. Vamos colocar aqui pra vocês verem mais fácil, né? Aí você fez uma bolinha e amassa. Não pode ser muito grosso, porque senão na hora de fritar vai ficar cru por dentro. Então, você pode amassar do jeito que eu tô amassando assim, ó. Aí você amassou. Olha como que fica. E vai separando aqui, ó. Entra pra mim, Tam. Desse jeitinho. Numa vasilha que a gente vai utilizar, vamos tá colocando dois ovos de galinha. 100 ml de leite. Uma pitadinha de sal. E vamos bater aqui com um garfo ou um fuê. No lugar do leite aqui, se você não quiser colocar leite, não tem leite, pode colocar 100 ml de água. É a mesma coisa. Essa aqui é só pra ficar mais diluído. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E uma xícara e meia também de farinha de rosca. Aí vocês vão me perguntar, ah, diz, mas tem que ter a farinha de trigo e a farinha de rosca? Dá pra fazer com um ou com o outro só também. Fica bacana, mas se você tiver os dois, fica muito mais gostoso. Farinha de rosca é fácil, gente. Até pão velho que você tiver, você pega e rala ele, fica top. No lugar da farinha de rosca, pode usar fubá também, né? É, fubá, mas assim, o bom é usar esses dois também. É, é verdade. Porque eu acho que é mais gostoso. Porque a farinha, ela dá aquela crocrança. Aham. Pra nós empanar, é muito simples. Eu tenho uma dica, uma técnica aqui, ó, que eu aprendi. A gente não precisa ir direto aqui, ó, no ovo e depois na farinha de trigo e no ovo de novo. Basta você pegar aqui, ó, sua carne, qualquer coisa que você for empanar, basta vir na água e molhar. Molhou, tira o excesso, vem na farinha de trigo e joga aqui, ó. Esse processo aqui, a farinha de trigo, vai pregar melhor no seu empanado. Muito melhor do que você passar no ovo primeiro. Só pra você ver, olha como que ficou, ó. Farinha de trigo penetra todinho na carne. Aí você faz isso aqui. Aí você vem no ovo. Empana, jogando por cima no ovo. Vem com a colher. Tira. E jogamos na farinha de rosca. Você fazendo esse processo, do jeitinho que eu tô fazendo, vai ficar muito mais gostoso seu empanado. Seja ele, qual empanado você tá fazendo. Aí a gente vai separando aqui, ó. Com óleo quente, com nossas carnes aqui. Ah, gente. Eu sei que tem muita gente que conhece aqui como disco de carne, viu, gente. Dá pra fazer recheado com queijo. Mas eu fiz isso simples. Pra passar uma receita pra você fazer nessa casa sem erro. Agora com óleo quente, a gente vai colocar aqui pra fritar. Não pode ser um óleo muito quente. Porque se não, corre isso e fica meio cru por dentro. Então o óleo esquentou. Ficou uma temperatura bacana. Que você colocou um palito de madeira. E espumou, já pode colocar. Quando colocar, isso vale pra qualquer fritura. Principalmente quando é empanado. Quando você coloca pra fritar, não mexe. É muito importante não mexer. Deixa passar um minuto. Aí você pode mexer, pode virar. Antes de um minuto, se você mexer, pode correr o risco. Desmanchar, solta muita farinha de rosca, né, Tamizinho? Aí suja a gordura demais. Então sempre colocou, não mexe. Acabei deixando dois minutos sem mexer. Aí quando você perceber que tá ficando douradinho. Se você colocou em pouco óleo, você pode pegar, virar. Ou se não, pode deixar fritando, né. Porque o óleo que já tá cobrindo, frita dos dois lados. Mas mesmo assim, você pode olhar que o lado de baixo, ó. Fritou mais, né. Então vamos virar. Ó, ficou douradinho. Agora a gente já pode tirar aqui, ó. Se eu der conta aqui, mas dá, ó. Com carinha e dá, ó. Vamos colocar aqui pra escorrer a gordura. Uma dica bacana que eu dou pra vocês. Qualquer salgato que você for fazer. É sempre bom você pôr gordura suficiente que cobre ele. Porque se você fritar ele com pouca gordura, não fica bacana. Porque aí ele não cobre tudo. Aí você vai mexer e fica soltando a farinha de rosca. Então sempre bastante óleo. Tudo fritadinho. Vamos partir um no meio aqui pra ver como que ficou por dentro aqui, né gente. Ó, maravilha, ó. Fritinho, gostoso, ó. Fumacinha subindo. Agora nada melhor pra adoçar a boca que é uma pimentinha, né. Ó. Menino do céu. Pimenta. Pega um limãozinho. Se você nunca comeu, espremendo um limão numa carninha, num bolinho de carne desse, num disco de carne. Experimenta. Que delícia, rapaz. Não, mas gostoso demais, gente. Ai, que maravilha. Vou deixar as redes sociais todas abaixo dos vídeos aqui. Dos vídeos. Desse vídeo. Desse vídeo aqui pra vocês. Gente, não deixa de comentar. Não deixa de dar like. Não deixa de compartilhar. Que ajuda bastante vocês fazendo isso. Ajuda bastante o canal, valeu? Obrigado e até o próximo vídeo. Né, Tamiris? É. Demorou. Tchau, gente. Uhul.